Esse é o meu cachorrinho Lennie, irmão da Lennie, adotei os dois, aquele ali é o Johnny, resgatei no meio da rua, todo cheio de sarna destruído né, agora tá esse bichão né, bonitão. Vamos escapar, porque é justamente o que eu tava imaginando, vem, vamos fugir, vem, vocês dois, vamos fugir, vamos, é, vamos fugir. Esse é o Johnnyzinho, tinha 13, 4 meses quando eu encontrei ele na rua, todo cheio de sarna, e ele tinha aquela sarna que não tem costura demodéstica, mas tem cura sim, eu curei ele. Vocês estavam fingindo no barro né, olha esse homem vai ficar pato, coitado do meu carrinho depois. Desculpa. O que que tem de tão bom aí que vocês estão fazendo xixi aí? Pra quem não conhece, isso aqui é Parque Lagaria em Passo Fundo do Rio Grande do Sul. Desculpa. 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 Johnny 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 Money Oh, no Não, acho que eu não estou lá. Vem. Vem, vem. Vem, vem.